Você falou sobre sonho, você falou que seu sonho era ser delegada. Delegada. E aí, como foi essa mudança? Então, quando eu peguei a OAB, que eu comecei a advogar, ah, agora tem que fazer a prova. Aí eu falei, enquanto eu não fizer a prova, não abrir o concurso, eu vou advogar. E eu peguei amor pela defesa. E não é que, gente, não é... Ai, todo mundo é inocente. Não, mas de 100% de clientes que chegam no escritório, 5% é forjado. 5% tá sendo preso ali, condenado, porque há anos atrás teve uma mancha na polícia. Tem uma folha de antecedente suja. Então, acontece muito isso. E quando é... Eu odeio pegar inocente. Odeio, meu. Eu prefiro pegar bandido criminoso que já sai... Ai, doutora, moiou. Já chega falando a verdade. Já dá um papo reto já. É, eu chego na delegacia, falo com o delegado, posso falar lá com o cliente? Lógico, doutora, vai, entro lá, vão no corró, eles estão lá. E aí, o que aconteceu? Ih, doutora, acabei com a minha vida. Morreu, deu errado, os caras grudou. Agora, quando eu chego num corró de delegacia, que o cara fala, doutora, não era eu. Doutora, foi entrujado de gai, meu Deus. Eu não consigo dormir. Eu tenho um caso de um cliente, cara, que ele me deixou sem dormir um mês. Qual é o caso? Ele comprou um celular na OLX, eu juntei todas as conversas de e-mail, comprovante de pagamento. Sete meses depois, ele foi abordado pela polícia, o celular constava queixa de roubo. Levaram ele pra delegacia, a vítima reconheceu. Nossa. Nossa, mano. A vítima reconheceu e ele ficou preso. Falei, mas como assim? O cara foi preso, decretou prisão preventiva, a mãe veio. Só que a mãe dele me torturava, ela mandava foto dele na igreja pra mim. Ela mandava foto dele de coroinha, de festa na queropita, ele solidário. Mano, ela me torturava. Ela, doutora, meu filho... Eu falei, eu acredito. Quem não tá acreditando? Bem mãe mesmo, né, mãe? É a polícia, não sou eu. Ela, não, só quero que você saiba disso. Mas eu sei. O cara era tão do bem que eu ia ver ele aqui no CDP do Belém, na Marginal. Ele que me consolava, eu falava, calma. Eu vou te tirar daqui, mas eu ainda não consegui. Ele, calma, doutora, eu sei que Deus vai colocar a mão. Eu disse, meu Deus, nunca vi um preso desse. Aí, peguei os depoimentos das vítimas, do BO, consegui pegar, juntei tudo. Ele era branco. O cara que a vítima falou no dia do roubo, há oito meses atrás, ela fala que é negro, que tem uma tatuagem no braço. Falei, meu, aqui eu vou conseguir alguma coisa, porque o depoimento dela, embora agora ela esteja reconhecendo... Aí, beleza. Só que no dia que eu estava na delegacia, eu vi a vítima lá na frente. E ela me olhou. E eu briguei. E eu falei para o delegado, eu falei, doutor, a vítima está lá na frente, eu estou vendo ela com conversas, e está falando que vai reconhecer o réu porque ele é bandido, não porque ele cometeu o crime. Aí, eu chamei o delegado. O delegado falou, mas como assim, doutor? Eu falei, eu quero que conste isso num interrogatório dele. Ao final, que a advogada dele, a defesa, ouviu lá na frente a vítima conversando com outras pessoas, falando que ia reconhecê-lo, porque ele era bandido. Ele não tinha um antecedente criminal. O cara era super do bem. Aí, fui e fiz o pedido dele no fórum. Meu, pedido, você faz o pedido na segunda, na quarta vai para o Ministério Público, na sexta eles dão a resposta. O pedido desse menino, um mês. E não saía a resposta. Parece que quando é para resolver logo, demora mais. Eu fui falar com o juiz. Ele falou, doutora, eu vou decidir. Mas você acredita no seu cliente? Eu vi que a petição que você fez é de dez folhas. Você juntou muitas coisas dele. Inclusive, ele na igreja. Eu tive que juntar as fotos com a mãe dele e mandava. E aí o juiz soltou. Resumindo, o juiz soltou. Mas até hoje não teve julgamento. Ele ainda está de liberdade provisória. Mas foi um caso... Ainda consta na ficha dele. Consta na ficha e... Assim, não foi julgado ainda. Ele está em liberdade provisória, aguardando o trâmite processual. Então, vem muitos processos desse. Capaz de ele voltar ainda. Para mim. É, capaz de ele voltar. Se pegar depois do horário, moscando, por isso é pegar. Aí quebra o livramento... A liberdade provisória. Nossa. Porque tem liberdade provisória que tem medidas cautelares e tem outras que não. E o juiz libera, a medida de comparecimento. Mas tem algumas que tem que fazer recolhimento noturno. Ir de mensalmente ou trimestralmente. Justificar atividades. Meu, cada caso é um caso. Imagina se a doutora fosse delegada e ia embaçar nos caras mais que o da Cunha, miara. Vai, caralho. Isso é o que...